Presidente, em primeiro lugar, nós não podemos aqui ter a atitude de agredir as pessoas que trazem dados não sendo do governo. Toda hora nós ouvimos aqui agressões anfipe. Ali há técnicos absolutamente qualificados. Então, a gente não pode achar que o técnico do IPEA é ótimo e desqualificar os técnicos e o trabalho feito pela Anfip como dados mentirosos. Até porque, se há algum dado usado de forma distorcida aqui, tem sido pelo governo. É correto separar a previdência da Seguridade Social da previdência do regime próprio. São contribuições absolutamente diferentes, são contas diferentes, são absolutamente diferentes as análises. Quando eu discuto regime geral, eu estou discutindo a Seguridade Social. Quando eu discuto regime próprio, eu estou discutindo uma outra forma de contabilização. Ali, sim, é trabalhador e união. Na Seguridade, não. É um outro cálculo, é uma outra conta. Portanto, o que a Anfip faz é correto. Separar as duas análises. Segundo lugar, eu ouço aqui, eu ouvi aqui todos falando, e me parece que há aqui uma tentativa de dizer que quem entra contra a reforma quer proteger os mais aquioados ou de renda mais elevada. Na verdade, esta reforma agride e tira direitos exatamente dos mais pobres. Então, nós precisamos mostrar direito o que nós estamos falando aqui. Até porque, no serviço público, os magistrados e outros que já passaram do teto, já eram para ter sido corrigidos pelo governo e não foram. Quem passa do teto não podia passar. Então, essa era uma correção que deveria ser automática, olhando para a Constituição brasileira. E o serviço público já tem idade mínima, desde as reformas da Previdência já feitas. Então, eles já têm idade mínima, somando com o tempo de contribuição. No regime geral, pelos dados que todos temos e ninguém pode discordar, 68,6% das aposentadorias são de salário mínimo. Olhando a tabela oficial do governo, está aqui, extraímos da internet, quase 16% entre 1 e 2 salários mínimos. 8% entre 2 e 3 salários mínimos. E até 5 dá mais 7,1%. Ou seja, 97,1% do regime geral não passa de 5 salários mínimos, sendo que a grande maioria está na pauta de 1 salário mínimo. Então, quando vocês, do governo, ou quando o governo, aponta para cá uma reforma que altera a carência da contribuição para 25 anos, altera o cálculo do benefício, altera a vinculação mínima da pensão de um salário mínimo e reduz para 50%, e quando vocês alteram a aposentadoria especial e desvinculam o benefício de prestação continuada, essa reforma está excluindo os mais pobres. Aqui, os que têm renda mais aquinhoada vão ter prejuízo, sim, mas nem pega a maioria da população. Esta reforma está excluindo a grande maioria dos trabalhadores brasileiros. É aí que está o problema dessa reforma. E é isso que nós temos dito. Aqui não há nenhum argumento de proteção dos mais ricos. Ao contrário, aqui o que nós estamos dizendo é que 25 anos será inatingível para a maioria da população alcançar o benefício previdenciário. Se eu tenho uma população que, em média, grande parte dos trabalhadores contribui com 6 meses por cada ano, para eu atingir 300 contribuições, que são 25 anos de contribuição, eu tenho que trabalhar 50 anos. 50 para atingir a carência de 25. E é isso que nós estamos fazendo com a maioria dos trabalhadores brasileiros. Dizer ali, como nos dados do IPEA, eu não sei de onde o senhor tirou esse dado, que duas em cada três mulheres se aposentam precocemente, isso, sinceramente, não sei de onde o senhor tirou, porque dos dados oficiais isso não existe. Aqui, a grande maioria, dentro dos excluídos, a maior parte é de mulheres. Na aposentadoria por idade, é a maior número de mulheres. Se 52% da população já se aposenta por idade, que é 65 anos, e 29% apenas, segundo os próprios dados do GES, por tempo de contribuição, essa reforma está atingindo exatamente quem já se aposenta com 65 anos de idade e com 15 de carência. Então, para onde, para que Brasil o governo está olhando? Para que Brasil este governo está olhando? Ou não conhece o Brasil, ou desconsidera a maioria do povo brasileiro, para fazer o único coluio possível. Diferentemente do que disse o deputado Peronti, que aqui tem coluio com a casta do servidor público. O único coluio possível aqui é com o sistema financeiro. Esse é um coluio visível nessa proposta. Absolutamente visível. E, além disso, o nosso problema aqui não é a discussão do déficit, porque esse eu concordo que não há. Se a DRU, a DRU só incide sobre seguridade, se não tivesse superávit, a DRU não estava ali. É porque tem, na média, de 2008 até agora, uma média de 56 bi de superávit. A DRU incide exatamente onde está o superávit, que é na Seguridade Social. Ela não vai incidir onde não há dinheiro, ela vai incidir onde há. E, mesmo assim, quando a gente calcula o que o governo põe, ele põe com os tributos da Seguridade. Não é um outro tributo, não é da educação, não é do transporte, não é nada disso. Quando a União no Brasil coloca, no máximo, 18% nessa Previdência. Vocês comparam tanto com a OCDE, a OCDE, na média, bota 45%. E não é, deputado Perandi, da capitalização, não, é do governo. 45% de reposição no sistema de Previdência, na média, na OCDE. Quando no Brasil é 18%, é dentro da contribuição da Seguridade e o dinheiro. Não é de outro lugar. Quer comparar a OCDE com a gente? Vamos comparar. Vida saudável na OCDE? Vamos olhar. Tempo de aposentadoria na OCDE, muitos países chegam a 21 anos já pós-aposentado. Aqui, a média é 13 anos após a idade para se aposentar. Vamos olhar a expectativa de vida. Aqui no Brasil, vocês desconsideram isso quando trazem esses dados? 37,3% da população, ou seja, 38% da população não chega aos 65 anos de idade. É muito legal falar em média. Muito legal. Em Previdência, não dá para falar em média, não. Tem que olhar objetivamente as diversas regiões do Brasil e a situação concreta e a realidade da população. Quando nós falamos aqui em quarta revolução industrial, eu digo 1,2 bilhão de pessoas no mundo, não chegaram nem à segunda revolução industrial. Não tem energia elétrica. Essa é a segunda revolução industrial. E se eu olho para o Brasil e acho que ele vai chegar à quarta revolução industrial, aí é que precisa de mais Estado. Não é de menos Estado, é de mais Estado. É de mais políticas de proteção. Aí vocês falam, não, mas os idosos vão pular de 10% para 33%. Exatamente esse que vocês querem deixar na orfandade, que o governo quer deixar na orfandade. Porque esse idoso não terá cobertura nem previdenciária e terá um BPC, após 70 anos de idade, menor que um salário mínimo. Então, esses idosos que dizem querer proteger, esses é que ficarão absolutamente fora e desprotegidos na Previdência Social brasileira. As mulheres, em particular, e aí não adianta, pode colocar qualquer dado na mesa. Salarial, jornada de trabalho, vida doméstica, qualquer dado, boia na mesa. Não tem nenhum dado que mostre que as mulheres são tratadas igualmente aos homens na vida brasileira. Se nós não somos iguais na vida, nem no trabalho, não podemos ser iguais no acesso ao benefício. Qual é o país da OCDE que as pessoas trabalham aos 13 anos no campo? Monta, mostra para nós. É muito fácil comparar com a OCDE. Temos que olhar para a realidade brasileira. Estamos falando da Previdência no Brasil, não é em outro lugar. É no Brasil. O senhor do IPEA disse que a Previdência é 50% das despesas primárias. Eu estou com os dados aqui. Eu tenho de receita 1,250 trilhão de receita e a Previdência é 500 bi. Isso dá 40%. E o dado ainda mais chocante, diferente do seu, porque as receitas, quando elas caem numa crise econômica, caem junto todas as despesas, exceto a Previdência, porque a Previdência é um pagamento obrigatório, não é discricionário. Então, é muito fácil fazer a proporção nessa hora. Caem todas as despesas, cai a receita, então a Previdência parece algo monstruoso. A solução aqui não é reduzir o gasto na Previdência, é aumentar emprego, é desenvolver economia. Esse é o caminho de solução de qualquer Previdência no mundo. É ter emprego e ter desenvolvimento econômico, não é tirar direitos. Muito menos direitos da maioria da população. Imaginar que uma reforma, deputado Eduardo Barbosa, chegue aqui desvinculando benefícios de prestação continuada de pessoas com deficiência de idosos, quando a renda per capita tem que ser um quarto de salário mínimo numa família. Eu nunca vi algo tão cruel e tão desumano. Isso é proteger população pobre na reforma da Previdência? É proteger população pobre na Seguridade Social? A pirâmide, deputado Arlindo Quinagra já falou, a pirâmide tem que ser comparada com a população economicamente ativa, comparado com os idosos e as crianças. Ora, eu aumento idoso, mas estou reduzindo a fecundidade. Então, eu terei uma ou duas pessoas economicamente ativas numa família para sustentar um ou dois idosos e não mais sete filhos, mas dois. Então, na proporção, eu tenho um para quatro e não um para oito. Então, é um raciocínio também distorcido que chega aqui para dizer que vai aumentar idoso, portanto, é insustentável, vai quebrar. Não é verdade. É mentira que a Previdência está quebrada ou vai quebrar se ela se mantiver nas regras atuais. É mentira. Não há cálculo possível capaz de demonstrar isso para nós. Não há. Vocês precisam ser mais convincentes num processo desse. Um outro dado importante, que eu acho que aí é que está o centro. A questão da Previdência não é a discussão do déficit. A questão da Previdência hoje é contenção de gastos. O governo aprova uma PEC de teto de gastos. Então, tudo tem que estar contido ali. Então, se eu não posso ultrapassar o volume de gasto com a inflação que eu tenho hoje, não pode mais entrar nenhum aposentado no sistema. Não pode, porque eles vão receber o valor. É o valor mais a inflação. Não pode entrar mais ninguém. Então, o que eu faço? Eu fecho o acesso. Então, eu aumento uma caneta de contribuição desumana, porque ninguém vai atingir mais o benefício. Eu aumento, eu diminuo o acesso e eu começo a cortar quem já está dentro. Em termos de valores, pensão a 50%, valor do benefício reduzido. Que, na verdade, vou reduzir o benefício de dois salários mínimos para 70%. De três salários mínimos para 70%. É isso que nós estamos mexendo. É disso que se trata. É simples assim. Nós estamos lidando com 97% da população que ganha até cinco salários mínimos em regime geral. É aí que eu quero incidir com 70% nesse valor, nesse cálculo de benefício que foi proposto? Então, o problema aqui não é déficit. Se tivesse superávit, nós íamos estar discutindo a reforma. Porque o problema é o seguinte, como é que eu boto o gasto dentro da PEC 55? Esse é o nosso problema. Eu não posso gastar além. Então, tem que ficar aqui. Para ficar aqui, 8% do PIB não pode. Não pode. Não pode entrar um aposentado mais, deputado Eduardo. Senão, estoura o limite da PEC 55. Então, o nosso problema aqui não é de déficit, é de limitar o gasto. E aí eu impeço que as pessoas cheguem e quem está dentro tem que reduzir o valor do benefício, da pensão e etc. Nessa discussão da reforma da Previdência, o servidor público, aliás, antes disso, a Fórmula 8595, me desculpe quem falou diferente, quando você chega a 8595, é 100% de benefício. É 100%. Fator previdenciário não está extinto, para quem não atingiu a Fórmula. Para quem atingiu, é 100%. E não adianta sorrir. Esse é o problema do nosso debatedor ali. Toda vez que a gente fala algo que ele discorda, ele ri. Esse é um problema. É desrespeitoso isso. Só me diga que não é assim. Então, só afirme que quem atingiu a Fórmula 8595 não é 100% e prove. Nós votamos isso aqui, eu sou prova e o contrário. Então, 8595 hoje já é a idade mínima, ou não é? Eu uso duas pernas, o tempo e a contribuição. Ou eu vou contribuir 35 nas mulheres com 50 de idade, ou eu vou contribuir 30 com 55, ou eu vou contribuir 25 com 60 de idade. Eu vou ter que somar essas duas pernas para dar 85. Da mesma forma, os homens. Então, o regime geral hoje, para atingir o aposentador integral, já tem idade mínima. E no serviço público já tem há muito tempo. E as regras já convergiram do regime geral para o público, depois da reforma de 2003, que é contribuir até o teto e ter um fundo complementar. Qual é a questão que essa reforma muda? É que o cálculo do benefício, de quem contribuiu na integralidade, vai valer a regra de contabilidade do benefício do regime geral. Deputada Jandira, 30 segundos para concluir. Eu tinha 9 mais 5. Não, pois é. Já deu 14? Quando eu estava acompanhando, tinha 1 minuto e 30. Ah, desculpa. Aí houve uma mudança ali, por erro. Ah, é, pois eu li para lá e não vi. Desculpa. Eu vou fechar agora. Mas só te avisando. 30 segundos, por favor. Vou fechar agora. Então, o problema é que, com a regra, uma pessoa que já entrou no serviço público, está em curso o seu trabalho, você muda a regra no meio. Então, eu estou contribuindo na integralidade e vou ser calculado o meu benefício com a mesma regra do regime geral. E depois, retirar a palavra público do FUNPRESP, que é o Fundo de Pensão Complementar do Servidor, tem um objetivo claro. É deslocar os trabalhadores para os bancos privados e seguradoras. Como é também para o jovem de classe média, eu estou... O que eu mais ouço hoje é a juventude que pode pagar é o seguinte, para que eu vou contribuir para a Previdência se eu não vou conseguir me aposentar? Eu vou logo para o banco. Então, eu digo, só para finalizar, se é para fazer conluio aqui, o conluio está claro com quem é. Porque em nenhum momento da PEC do teto se limitou gasto financeiro, teto financeiro. Nós estamos gastando 500 bi para rolar a dívida. Aí, isso não entra no déficit. Padilha nem falou nisso aqui, o ministro Padilha. Juro aqui, não entra no cálculo, só entra o resto. E nós estamos fazendo um conluio, na verdade, para o sistema financeiro. Ok.